Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Domingo por aqui, agora são 10 horas da manhã Já comecei o dia fazendo o que gente? Lavando roupas, né? Só que hoje eu só lavei as do Otto E agora vamos fazer faxina Vou pedir até pro meu esposo levantar aqui a cama pra tirar toda a poeira possível Acho que eu vou trocar hoje cortina, não sei se eu troque, porque eu troquei faz... Não, acho que eu não vou trocar não, faz uns 15 dias que eu troquei, depois eu troco Mas roupa de cama eu vou trocar Vou limpar ali, ó, porque chegou a fralda do Otto do Amazon Então ali tá uma balança, eu vou arrumar lá Vou limpar aqui, ó, guarda-roupas, enfim Vou tirar a poeira, né, gente? Que não pode viver com poeira, que o Otto é alérgico E vou fazer o que também, gente? Lavar o banheiro Mas eu vou começar aqui com o quarto, que é o foco principal, tá? Aí depois eu vou para o banheiro E é isso, espero que vocês gostem, gente Já vai deixando seu like, se inscreve no canal e vem comigo Gente, vou começar lá em cima do guarda-roupa Eu já tirei várias coisas que tinha lá Ainda tem algumas, ó, vocês vão ver Já peguei aqui, ó, uma máscara Porque eu vou passar a vassoura lá Então provavelmente vai sair bastante poeira Enfim, bora lá começar essa faixinha Gente, aqui fazia um tempinho que eu não tirava para limpar E olha isso Sem condições Meu esposo estava guardando os livros dele, caderno, enfim, aqui Olha só como está, gente Olha o tanto de poeira Aí eu tirei a vassoura E estou fazendo assim Tirei a vassoura do cabo, né? Gente do céu Para quem tem alergia Isso daqui é veneno, como minha mãe diz Olha isso Coloquei até uma máscara, gente Eu nem imaginava que aqui estava desse jeito Mas eu já coloquei a máscara Porque eu também sou super alérgica Graças a Deus, gente Limpinho aqui em cima Louvado seja o nome do Senhor Graças a Deus aqui em cima Tudo limpo Aqui não é molhado não, tá, gente? É porque os livros do meu esposo estavam aqui Aí fica, né, diferente a cor Mas está molhado não I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong And fake a smile until I look away But I've known you too long And it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient And okay, just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at the way I can see the way I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place And why you never said you felt that way And why you never said you felt that way I think I need help I'm going through hell I fake like I'm fine But I know you can't tell Like nothing I've found My mind overwhelms I think that I'm broken But I know you can't help I know I'm not perfect But some days I feel far more worthless Baby, you make me feel nervous If I still have you I have purpose It's all worth it I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away I'm going to go I don't know, I've done some things in the middle of the morning I've known you too long I can't stand before I don't know 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 Se inscreva no canal. Dá uma pausa aqui pra mostrar pra vocês. Lembra que eu falei que hoje eu comecei o dia lavando roupas? Então, lavei essas aqui na mão e centrifuguei. Porque ontem, gente, foi o dia todo nublado. Isso é meu esposo brincando aqui de basquete. Enfim, passou o dia todo aqui nublado. Eu fiquei com medo. Mas, graças a Deus, hoje deu esse sol. Olha só. Lavei essas aqui também. Esse casacinho é novo, gente. Eu comprei. Depois eu mostro melhor pra vocês. Aí tá aqui secando, né? Olha só. Lavei todas essas. Enxaguei na mão. Enfim, só coloquei pra centrifugar. Porque, realmente, como eu lavei muito cedo, não tava sol. Aí, agora, ó. O sol parece que agora chegou. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto